LÍQUID TELEVISION Oferecimento, nossa caixa, nosso banco. Esta é a televisão líquida. Eu sei que você vai sacar. Bem-vindos a mais um episódio da Soul Poppera. Com Polly, Judd, Gina, Patrick, Rosie, Mike e Diandra. Uma cena vaporosa. Hoje, o encontro secreto de Judd e Gina. Não, não, não podemos continuar. Não vai dar certo. Acabou. Você é tão transparente. Eu sei que ainda me deseja. Está enganado. Olhe nos meus olhos e repita isso. Você não tem olhos. Estou olhando para você. Está bem, é verdade. Amo você desde que vi pela primeira vez o seu frasco. Mas não nascemos um para o outro. Só porque não somos da mesma marca? Não sabe que os opostos se apraem? Você não é igual aos outros. Eles são tão duros e você não. Não, Luth. É mais forte do que nós dois. É o destino. Você me faz sentir como se estivesse flutuando na água. Era o que eu pensava. Ela está se derretendo por aquele líquido viscoso. Isto ainda vai parar nas manchetes dos jornais. Será que este caso vai acabar em tragédia e desespero? Não perca o próximo capítulo. Querida mamãe. Peguei o soro de peixe com o Pud. Derramei tudo num oasis recentemente descoberto. E parece que funcionou muito bem. Mas sofri um efeito colateral. Ei, crianças. Iluminem suas manhãs com os Maiters do Capitão Zarkast. Maiters! Superdoses, ultra-crocantes, super-embalagem envenenada para você curtir assistindo o seriado do super-herói mais esperto do mundo. Eu! É muito bom. O máximo. E atenção, crianças. Peguem seu super-anel. Dentro de todas as caixas. Posso ir embora? Um disco voador sinistro acaba de entrar na atmosfera terrestre. Em poucos segundos, a morte certa que veio do céu vai estraçalhar, mutilar e desfigurar a maioria das pessoas que conhecemos. Tenha um bom dia. Você agora vai testemunhar a força de Ian Flux. E aí, é hora de Invisible Hands. Invisible Hands. Desce a cortina negra. Uma presença misteriosa espreita nas sombras, estendendo suas mãos invisíveis. Ahá, se os gêmeos marronem pudessem ver isto. Ah, o que é isso? Não se lembra mais do seu velho amigo Weasel? Mas você morreu. Eu voltei e trouxe uma coisinha pra você. Não! Faça um silêncio. Estou recebendo uma espécie de sinal. Um aviso. Um pedido de ajuda. Não está bom. Estou perdendo contato. O que é, Mr. Z? Acho que nós jamais saberemos. Oi, cara. Vejo que a gente está trabalhando no assassinato dos anões. Alguma pista... Na verdade, Forbes tem uma pergunta a lhe fazer. Você já viu esse homem? Ah, o Weasel. Já voltou? Conseguiu? Sem spots e tenho algo a acrescentar. Houve mudança de planos. O que há nesse embrulho? Você vai saber, mas antes tenho que dizer isto. Logo mais, na festa fantasia, aconselho a abandonar seus planos e se fantasiar de galo. O quê? Mas por quê? A fantasia foi criada por um expert? Envie para este endereço. Inspetor Penny, sua fantasia não é nada interessante. Ah, meu caro senhor Potemkin. A sua, pelo contrário, está incrivelmente original. Obrigado, mas acho que o rapaz fantasiado de galo é a sensação da festa. O senhor disse fantasia de galo? Onde está? Preciso falar com ele. Você aceita um pouco de ponche? Coitadinho. Não sabe quem eu sou? Não respondeu minha pergunta. Dei metade da volta ao mundo e esperei quatro longos anos por este momento. Ah, que satisfação. Alô? Sim. Muito bem. Tudo está exatamente de acordo com o plano. Continua no próximo capítulo. Braços quebrados, socorro! Isso foi sempre um corta barato. Horror, dor, medo, culpa. Isto não precisa mais acontecer. Graças aos engenheiros e químicos das indústrias Leia, isto é uma preocupação do passado. Leia apresenta braços adesivos Leia. Eles não coçam e não sentem dor. É só tirar da embalagem e lamber a borda. É muito simples. Traga um braço adesivo Leia. Está vendo, Jimmer? É muito fácil. Braço quebrado e logo urge? Não se preocupe. Leia vai dar um jeito. É muito fácil. Rasgar, lamber e colar. Uau, braço novo. Quase. Braços adesivos Leia. Disponíveis em todas as cores e padrões. Vermelho, azul, amarelo, verde, roxo, oliva, marinho, castanho, cinza, tijolo, azulado, granito, jade, xadrez, camurça, cromo e estampado. Chocolate, baunilha, calda queimada e caramelo. Braços adesivos Leia. Quase são iguais aos verdadeiros. Quase não dá para sentir. São quase reais. Querida mamãe, misturamos o soro com espécimes de babuínos. E inoculamos as cobaias masculinas com ótimos resultados. Acho que já podemos comercializá-lo. O Teatro de Pauzinhos apresenta John Wayne em O Anjo e o Bandido. Borbão, copo grande. Há muito espaço dos dois lados. Precisa vir aqui e se meter entre nós? É, não vi vocês. Você interrompeu uma discussão muito importante de questões sérias sobre grandes coisas. Eu e meu irmão não gostamos. Cavalheiros, cavalheiros, já calme-se, por favor. Qual é o problema, grandaleão? Você discutiu com os Blake Brothers? Quem? Os quatro finocerotes. Não. Dizem por aqui que eles são muito brinquentes. Cavalheiros, vamos esquecer esse incidente. Não se exaltem. Acho que devo pedir desculpas. Mais um whisky. Agora chega. Eu não demoro. Espero. Eu vou embora. Tchau. Oi, bem-vindos à Recalchutagem das Estrelas. Hoje temos a senhorita Skinhead O'Connor. Ah, uma garota tão séria usando corte de cabelo do mais engraçado dos três patetas. Digamos que ela precisa ter uma aparência original, mas também estamos de saco cheio desta ausência de originalidade. Perguntamos, onde está o glamour? Onde está a versatilidade? Bem, lá vamos nós. Às vezes a senhorita Careca O'Connor é tão séria e tão controvertida em assuntos relativos à política americana que até pensam que ela é comunista. Mas a senhorita, pé no céu da boca, se arrependeu. Ela quer ser a senhorita boa vizinhança com os sobrinhos do tio Sam consumidores de discos. Voilá! E eis a patriótica Shin Med, com sua aparência americanizada. Mas a senhorita Skinhead ainda está muito séria. Agora vamos tentar uma aparência alegre. Que tal Bozo? Ou melhor ainda, a senhora Cabeça de Batata? E quem tem um jeito mais alegre que o senhor Gumbo? O que nos alegra mais que uma casquinha de sorvete? Vamos que ver. Estão vendo? A senhorita Skinhead tem todas essas opções na ponta dos dedos. Por hoje é só. Aqui fala a senhorita Lídia, dizendo tchau, tchau. E não se esqueça, quem procura, acha. A seguir, as estudantes de arte malditas. Veja como aplicam quilos de rímel nos olhos. Veja como se besuntam de batom roxo. Veja como vestem meias negras esfarrapadas. Sim, senhoras e senhores. Elas são as estudantes de arte malditas. Eu sei, amiga. O androide está arrasado. É mesmo, está caidaço. Até o chão. Pedindo misericórdia. Está chorando, amiga. Lágrimas amadas. E quentes. E então? Nós vamos lá? Por que não? Vanguarda. Fabulosidade. O que é que vamos fazer com essas gemas? Ih, talvez Morrissey queira comer. Ih, Morrissey. Coma, Morrissey. Gatinho. Gemas de ovos. Gemas gostosas. Eis a cidade noturna. Cidade do medo e do caos. Mas nestas ruas, que incríveis aventuras aguardam nossas heroínas. Nossas dolorosas filhas da noite. As estudantes de arte malditas. Amiga, nem acredito que estamos esperando na fila para entrar nesse lixo. Eu sei. O cenário é tão 1989. Antiguidade. Ah, ah. Lá vem o lixo. Oh, droga. Oi, esse lugar é cum? Parece. Ouvi dizer que era cum. Quer dizer, é... Cum? É, gosta de música cum? Meu filho, você não entende de cum, nem aqui, nem no Polo Norte. É mesmo. Olha, por que vocês não voltam para a casa do papai e vão sonhar com o País das Maravilhas? É, porque não se enfiam numa torradeira. Por que não se mancam? Por favor. Com licença. Toda licença do mundo. Vamos, Chad. Vamos para o paládio. Vamos, maninho. Triste demais. Oh, meu Deus. O que é? É o Kit. Oh, ai, meu Deus. Ele é tão kit. Fomegante. Oi, Kit. Oi, Kit. Ei, você tem um cigarro. Como vai a sua banda, Kit? Oh, muito mal. É mesmo? Por que? Um cara... Tomou a minha bateria. Por que ele fez isso? Eu tava revendo uma grana. Droga. Por que não chama a polícia? Não, tinha coisa dentro da bateria que eles não podem ver. Triste. O que você vai fazer agora? Eu acho que agora eu vou ser vocalista. Para cantar, eu só preciso de um microfone. Eu já tenho um microfone. Eu só preciso de um baterista. E você tem alguém em mente? Tem. O cara que levou a minha bateria, saca? Pelo menos ele já tem a bateria, sacou? Estas são as noites. As noites de paixão e desespero. As noites de grandes aventuras. As noites das estudantes de arte malditas. Querida mamãe. O soro apresentou um efeito colateral inesperado. Estou tentando salvar as cobaias. E administrar um novo antídoto. Que ainda tem alguns grilos. Que ainda tem alguns grilos. Que ainda tem alguns grilos. E todos os grilos. Tchau, tchau. 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 Tchau.